Tem 10 processos, 48.500, 10.62, 2005, 11. Homologação da alteração do Estatuto Social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 109, de 2013. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 16 de abril de 2013, a Resolução Normativa 545 estabeleceu que a Assembleia Geral da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deveria deliberar sobre a adequação do Estatuto Social da Câmara às exposições da Resolução 545. Em 4 de julho de 2013, a CCE encaminhou as alterações em seu Estatuto Social, aprovadas em sua AGE de número 54, para homologação pela ANEL. Em 22 de agosto de 2013, a CEM verificou que a versão aprovada na AGE possui incompatibilidade com disposições regulatórias, o que impede sua homologação integral. Assim, propôs a homologação parcial do Estatuto, que fosse determinada a apresentação em até 180 dias, de nova versão desse documento, de forma adequada à legislação e regulamentação vigentes. Sugeriu ainda que a CCE, na nova versão, elimine todas as exposições de cunho regulatório e que é análise alternativa relacionada à forma de realização de suas Assembleias. No período de 10 a 25 de outubro de 2013, foi realizada a audiência pública P109, com vistas a colher subsídios de informações adicionais para a homologação da alteração do Estatuto Social da CCE. Em 14 de novembro de 2013, a CEM, após a análise das contribuições recebidas no âmbito da referida audiência pública, propôs a homologação parcial do Estatuto da CCE. E em 17 de fevereiro de 2014, a Procuradoria Geral da ANEL opinou, entre outros, no sentido de que a CCE pode participar de sociedades empresariais, mas apenas após a chancela da entidade reguladora, que deverá aferir, se tal é possível, no caso concreto, e de que é possível a homologação parcial do Estatuto proposto. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. André Serrão, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Senhor diretor-geral e também relator, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral. O que nos traz aqui hoje é uma questão institucional, mais do que a discussão de algum caso concreto, uma pretensão específica, mas a governança e a disciplina orgânico-procedimental da CCE. Como sabem os senhores, o artigo 4º da Lei nº 10.848 autoriza a criação da CCE e a qualifica como uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Diz mais do que isso, que autorizado pelo poder concedente, está sujeito à regulação e fiscalização por essa ANEL. Ele atribui também, ele comete uma finalidade específica de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que trata esta lei. Portanto, as características institucionais já extraíveis diretamente da Lei nº 10.848 são a ausência de fins lucrativos, o fato de se tratar de uma entidade regulada e fiscalizada pela ANEL, e uma função de interesse público. Trata-se, portanto, de uma entidade privada a qual se cometeram interesses públicos ou função de interesse público, a de viabilizar a comercialização de energia. As regras de funcionamento, reforçando a ideia de que se trata de uma entidade peculiar, sui gêneris, porque regulada, constam também de regulamento. É o que estabelece o parágrafo 1º do mesmo artigo 4º da Lei nº 10.848. O regulamento, no artigo 2º do artigo 1º do decreto, no parágrafo 2º, desculpe, do artigo 1º do decreto 5.177, estabelece que o Estatuto Social da CCE e suas alterações serão aprovadas pela Assembleia e submetidas à homologação por essa agência. O Estatuto Social da CCE, por sua vez, qualifica a entidade como uma associação, nos termos do Código Civil. Como se sabe também, o artigo 53 do Código Civil qualifica e define o núcleo essencial de uma associação como aquela voltada a fins não econômicos. Sabemos todos, a Procuradoria fez registrar isto em seu parecer, existe a possibilidade teórica de que mesmo uma associação, uma entidade sem fins econômicos, desempenhe uma atividade econômica. Mas há requisitos gerais para isso. É vedada a distribuição de resultados, os resultados devem ser destinados a financiar os fins últimos da própria associação, e não quaisquer outros, e deve ser restrita também pelo objetivo particular de cada associação. No caso da CCE, há um conjunto de peculiaridades, portanto. Hoje, o Estatuto da CCE proíbe ou autoriza somente a participação em entidades sem fins lucrativos. E é importante deixar registrado isto. Hoje, não seria possível, antes da alteração do Estatuto da CCE, admitir-se qualquer participação ou vínculo com entidades com fins lucrativos. Aqui teria de haver uma dupla revisão. Seria necessário, num primeiro momento, alterar o Estatuto, para somente num segundo momento, admitir vínculos ou participação. Portanto, qualquer vínculo ou participação que, eventualmente, tenha acontecido até hoje, não será legítima, nem será legitimada pela alteração que, eventualmente, essa agência delibere e acolha. Mas há mais do que isso. Há alguns óbvios materiais à participação da CCE em atividades empresariais. Esses óbvios materiais não são aqueles aplicáveis a qualquer associação, mas as características e peculiaridades da CCE. Uma entidade que exerce funções de interesse público destinadas a viabilizar um ambiente institucional de liquidação de diferenças, atribuições delegadas do Poder Público de fiscalização e mesmo de aplicação de penalidades, o que poderia até ser controvertido quanto ao seu alcance, mas existe. Portanto, a CCE tem a peculiaridade, que as outras associações não terão, de ser uma delegada do Poder Público e exercer funções delegadas, inclusive, de fiscalização e aplicação de penalidades. E também os componentes institucional, procedimental e orgânico, que projetam sobre a CCE a segurança jurídica e a viabilidade operacional da execução dos contratos. A consagração da CCE a viabilizar a comercialização é tão somente a de executar contratos do ACL e do ACR e as funções que lhe forem delegadas pela ANEL. Há ainda outros óbvios materiais que decorrem de todo esse plexo e características da CCE. O primeiro é a possibilidade de conflitos de interesse caso a CCE exerça atividades empresariais ou com fins lucrativos. Para que isso não seja apenas uma discussão abstrata, vocês sabem, foi divulgado publicamente um projeto que cogitava a criação de uma entidade bursátil, de uma bolsa de energia que contaria com a participação da CCE. Vejamos, com este exemplo, que é mais do que livresco, é público e conhecido, o que isto poderia implicar apenas para permitir uma discussão mais do que conceitual e jurídica e também concreta e pragmática. Conflitos de interesse poderiam surgir, por exemplo, quando se tem presente que não é função da CCE, e isso poderia conflitar com aquela sua outra função de interesse público, a inviabilidade de promoção, de ampliação de volumes de compra e venda e ou de oferecimento de produtos. Aquele que atua para aplicar de modo imparcial e assegurar eficácia a contratos do ACL e do ACR, aquele que fiscaliza e aplica penalidades, não pode ter também interesse na venda de volumes de energia, não pode ter também interesse na venda de produtos de energia. Isto não parece compatível com a atividade de fiscalização e de aplicação de penalidade, por exemplo. Há também os riscos de insolvência, de responsabilidade civil, de endividamento ou de oneração de associados, o que se aplica a qualquer atividade mercantil, se essa fosse explorada. E se tratando de uma bolsa de energia com volumes bilionários de movimentação, esse risco não é desprezível. Risco jurídico e de litígios alheios à função pública e associados à atuação bursátil ou comercial. Risco institucional e de dupla regulação. Se esta atividade bursátil criasse produtos derivativos, o que é típico em bolsas, esses produtos se assemelhariam a produtos financeiros e transcenderiam o escopo e o espaço e a extensão de regulação da ANEL. Seria possível cogitar se essa entidade não deveria estar sujeita, por exemplo, à CVM. A fiscalização pela CVM, portanto, é um tópico adicional. A sobreposição e a possibilidade de conflitos de competência com a ANEL e demais agências reguladoras. Descaracterização da regulação do setor elétrico. Além disso, evidentes riscos à governança, riscos de impasses institucionais e de aumento de custos transacionais. A mais, outro óbvio se relevante à participação da CCE em atividades comerciais, empresariais, como de qualquer entidade que exerce funções institucionais e de interesse público, é o risco de assambarcamento de mercado. Imaginem os senhores que a CCE e os seus parceiros comerciais nessa atividade, certamente, teriam uma capacidade quase que gravitacional de captação de clientela pura e simplesmente em decorrência da sua posição institucional. E não o ganho de clientela que é legítimo e que é próprio de qualquer sociedade capitalista moderna, que é o ganho de produtividade, que é o ganho de eficiência e que legitima a absorção de uma parte de mercado, de uma parcela X desse mercado, porque se trabalha para além da fronteira de eficiência deste mercado. Se alguém capta clientela simplesmente porque possui uma posição institucional, isto é claramente uma violação à ordem econômica disciplinada em lei, assim declarada em lei. Além do mais, no mercado em desenvolvimento como este, do que seriam estruturas bursáteis, no mercado de energia elétrica, se criaria uma barreira de entrada pela mesma razão, absolutamente alheia a ganhos de produtividade ou maior eficiência deste ou daquele agente. Essas práticas estão vedadas pelo artigo 36 da lei que tutela hoje a ordem econômica, onde se diz, com todas as letras, constitui infração da ordem econômica independentemente de culpa, portanto a infração é objetiva, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Portanto, a violação é objetiva, independe de culpa, e ela é potencial, ainda que os efeitos não se produzam. Dominar mercado relevante de bens ou serviços. E diz o parágrafo primeiro, a conquista de mercado relevante resultante de processo natural, isto é, endógeno, economia, fundado na maior eficiência do agente econômico em relação aos seus competidores, não caracteriza o ilícito. O que, a contrário do censo, quer dizer que todas as outras formas de domínio de mercados, de assambarcamento de mercados, que não se fundem na maior eficiência em relação aos competidores, essas sim serão violações à ordem econômica. O parágrafo segundo, qualifica também o percentual de 20% como este de domínio de mercado relevante. O que é fácil projetar, aconteceria nesse exemplo de que cuidamos. A procuradoria analisou a matéria no parecer 55 de 2014 e teceu inúmeras considerações que, como sempre, são importantes ressaltar aqui. As primeiras são aqueles óbvios gerais, aplicáveis a quaisquer associações. E as que se seguem são os óbvios relativos à participação específica da CCE. Em síntese, disse a procuradoria que a CCE é uma associação peculiar ou atípica pelo exercício de atribuições públicas. Invocava até o voto do ministro Gilmar Mendes na DIN 3090, regulada e fiscalizada pela ANEL. O seu interesse público específico de atuação é funcionamento e segurança do mercado. Há ainda uma vedação ao conflito de interesses com as próprias finalidades e com a atuação de seus associados, disse a procuradoria. Deve ser neutro, imparcial e não rival ou concorrente de seus associados, disse também a procuradoria. Disse mais que a natureza e extensão dos riscos de cada participação eventual da CCE em sociedades empresariais deveria ser objeto do exame da ANEL sem excluir outras possibilidades de exame e outras restrições. Isto é, o parecer não se entendia exaustivo. Tome a liberdade de transcrever algumas passagens aqui porque muito bem postas e certamente desonero muitíssimo a minha argumentação. No seu parecer, diz a procuradoria no parágrafo 36, por exemplo, a CCE não pode se vincular a uma atividade em que se observe um conflito de interesses com o propósito da associação. No mesmo parágrafo, a ANEL deve verificar no caso concreto se não há conflito de interesses entre a associação e seus associados. A associação deve ser neutra, imparcial, não podendo existir qualquer conflito de interesses entre ela e seus associados. CCE não deve atuar de forma a se tornar uma rival ou concorrente de seus associados. Esse é um dos motivos pelos quais a lei determinou que não tivesse finalidade lucrativa. Parágrafo 37. Também é importante que a agência proceda a uma análise quanto aos riscos envolvidos na aquisição de participações societárias, pois a depender da extensão do risco, o objetivo principal da CCE, que é o de zelar pelo funcionamento e pela segurança do mercado, ficaria prejudicado. E, finalmente, as restrições dispostas nesse parecer são exemplificativas, não esgotando a análise técnica da ANEL. Em síntese, para concluir, senhor diretor-geral, para além das vedações gerais aplicáveis a quaisquer associações, há temas específicos que exigem um controle de segundo grau no que toca a participações da CCE em atividades empresárias. conflitos de interesse relativamente à própria finalidade aos associados, ampliação e natureza e extensão de riscos econômicos, financeiros, jurídicos, institucionais e regulatórios, vedação ao sambarcamento de mercado e domínio de mercado relevante pela posição institucional, comprometimento do desenvolvimento de mercado de energia. E, para concluir, senhor diretor-geral, nos parece que o único ponto, o único acréscimo que faríamos à manifestação da Procuradoria é aquele de que, ainda que concordando que em hipóteses excepcionais fosse possível alguma participação, nos parece prudente que a fórmula de decisão, a técnica de decisão dessa agência seja a negação da possibilidade com a admissão das hipóteses excepcionais de análise e não o contrário. E não simplesmente a admissão geral com o exame caso a caso a seguir e que essa restrição conste do próprio estatuto e não apenas da resolução homologatória. Fundamentalmente, tratamos do mesmo tema e das mesmas teses, cuida-se apenas da técnica de decisão. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação da alteração do estatuto social da CCE, que foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 55 de 2014. Parecia que já foi abordado só a maior parte pelo doutor André Serrão, já esgotou quase totalmente a minha manifestação, mas, de qualquer forma, só vou fazer alguns comentários aqui adicionais. Apesar do brilhantismo da exposição do doutor André, a nossa análise aqui continua sendo uma análise do campo teórico. Não existe nenhuma submissão a essa agência ou à Procuradoria de uma associação específica da CCE que nos provocasse como foi feita como foi feita aqui na exposição. Dessa forma, destaco, de alguma maneira, a análise teórica que foi feita no nosso parecer. Foi destacar a possibilidade em tese de associações civis exercerem atividades econômicas dado que a simples aquisição de participação em entidade com fins lucrativos não configura por si só um desvio de finalidade. Então, o que a Procuradoria entendeu que era importante ser analisado, aí sim, no caso concreto, é saber se haveria possível conflito de interesse entre essa associação com um ente com fins lucrativos e as atividades exercidas pela CCE, se não haveria uma assunção de riscos desnecessários que pudessem também prejudicar o desempenho da atividade da própria CCE. Por isso, a proposta aqui da Procuradoria, sem embargo, da proposição da SEM de que a CCE reapresentasse o seu estatuto de acordo com as observações feitas aqui pela diretoria da ANEL, é que, nesse momento, se houvesse a homologação desse dispositivo do estatuto com uma inclusão de um artigo na resolução homologatória em que se fizesse a ressalva condicionando a eficácia do dispositivo a uma anuência prévia da ANEL que seria feita caso a caso. Além disso, a Procuradoria examinou outros pontos aqui em relação às alterações do estatuto. Um ponto importante que já reafirmando uma posição da Procuradoria de 2007 é a possibilidade de homologação parcial do estatuto. Certo, a ANEL não pode alterar a redação que é proposta aqui pelos integrantes da Câmara mas pode fazer homologação parcial ou seja, deixar de homologar alguns dispositivos que no entendimento da ANEL sejam ilegais. E de fato um desses alguns dispositivos a Procuradoria acompanhando a posição da SEM entendeu que não seriam passíveis de homologação. cito por exemplo os dispositivos em relação ao desligamento dos agentes que estão em desconformidade com a resolução da ANEL que alterou essa dinâmica de desligamento de agentes. E um outro ponto que foi objeto da manifestação da Procuradoria que aqui já faço um reparo é em relação à admissão de outros associados. A redação do estatuto fala de forma genérica que além dos agentes de participação obrigatória outros agentes poderão ser admitidos como associados. O nosso entendimento é que esse dispositivo associado à redação do artigo 4º do decreto 5177 que diz que a CCE vai ser integrada pelos titulares de concessão permissão autorização e também por outros agentes vinculados ao serviço de instalação de energia elétrica leva por exemplo a possibilidade de inclusão como agente da CCE dos geradores submetidos ao regime de registro porque eles são agentes vinculados ao serviço de instalação de energia elétrica embora não sejam detentores de uma outorga por concessão permissão ou autorização então eu acho que um esclarecimento no momento dessa aprovação já é suficiente para delimitar o exercício depois dessa prerrogativa por parte da CCE então com essas considerações a procuradoria opina pela homologação parcial do estatuto da CCE O decreto 5.177 de 2004 determina que o estatuto social da CCE e suas alterações sejam aprovados pela Assembleia Geral da Câmara e homologados pela ANEL a última versão homologada pela ANEL ainda que parcialmente é a que foi aprovada na 38ª AGE da CCE conforme dispõe a resolução 449 de 2007 posteriormente a CCE encaminhou a ANEL para homologação nova versão do estatuto social aprovada na 42ª GE realizada em 18 de maio de 2009 após a análise desse documento foi solicitada uma versão sem as ressalvas então identificadas ficando suspenso o processo de homologação até que nova versão que se encontra em análise nesse momento fosse encaminhada para obter subsídios e informações adicionais para o presente processo de homologação a nova versão do estatuto social foi submetida a audiência pública 109 de 2013 a qual recebeu contribuições da S Brasil Petrobras a Biap a Bracel e da própria CCE parte das manifestações se direcionou a propositura de melhorias das disposições estatutárias entretanto não cabe a ANEL estabelecer ou determinar que estabeleça uma disposição estatutária específica mas tão somente aferir a admissibilidade legal das disposições propostas homologando-as ou não dessa forma tais contribuições não foram consideradas a seguir passo a analisar as demais contribuições recebidas no caso dos associados da CCE então a CCE propõe manter a redação do artigo 5º do seu estatuto que dispõe que abre aspas são associados da CCE todos os agentes com participação obrigatória e facultativa prevista no conversão de comercialização e que tenham seus pedidos de adesão deferidos em conformidade com a mesma com a presente com o presente estatuto social e com os procedimentos de comercialização específicos isso é o que dispõe então o artigo 5º a CEM considerou que a afirmação de que todos os agentes com participação obrigatória e facultativa que tenham seus pedidos de adesão deferidos são associados da CCE contraria disciplina regulamentar disposta na resolução 570 de 2013 uma vez que é admitido consumidores e alguns geradores comercializar no âmbito da CCE exclusivamente por meio de representação de terceiros e não serem associados tal resolução dispõe que a comercialização varejista de energia elétrica no sistema interligado nacional caracteriza-se pela representação por agente da CCE habilitados de entidades a quem é facultado não aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica nesses termos estabelece que são elegíveis a serem representados na comercialização varejista um os consumidores com unidades consumidoras aptas à aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre dois os detentores de concessão autorização ou registro de geração com capacidade instalada inferior a 50 megawatts não comprometidos com o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado contrato de energia de reserva ou cotas cabe destacar que o decreto 5.177 de 2004 apesar de incluir inicialmente os consumidores livres e especiais na relação dos agentes com participação obrigatória na CCE prevê expressamente que esses poderão ser representados para efeito de comercialização e liquidação por outros membros da CCE assim o entendimento consolidado no processo que resultou na publicação da resolução 570 é que tais consumidores se incluem entre aqueles a quem é facultado não aderir a CCE dessa forma como a comercialização varejista envolve portanto apenas entidades de participação facultativa se essas tiverem interesse em serem representadas no ambiente no âmbito da CCE e não se tornarem associadas basta não solicitarem sua adesão portanto não há incompatibilidade entre a redação proposta para o estatuto apresentado e a citada resolução devendo o artigo em questão ser homologado outro aspecto diz respeito a da admissão de agentes então o parágrafo primeiro do artigo 5º desse mesmo então artigo que diz que abre aspas além dos agentes com participação obrigatória e facultativa tratadas na conversão de comercialização outros agentes poderão ser admitidos como associados mediante a aprovação prévia do conselho de administração a CEM entende que esse texto não estaria compatível com o disposto no decreto 5.177 uma vez que esse ato estabeleceria taxativamente quem pode integrar a CCE no mesmo sentido a PGE opinou que não há espaço para ampliação do rol dos agentes que podem participar da CCE estabelecido nesse decreto entretanto entendo que a relação constante do artigo 4º do decreto mencionado transcrito a seguir tem um caráter exemplificativo então o artigo 4º da CCE será integrado diz lá o artigo 4º a CCE será integrada por titulares de concessão permissão autorização por outros agentes vinculados ao serviço e as instalações de energia elétrica e pelos consumidores livres assim definido no que dispõe lá o decreto 5.163 de 2004 ao verificar a relação dos agentes com participação obrigatória e facultativa vê-se que se tratam apenas de concessionários permissionários e autorizados consumidores livres e consumidores especiais apenas esse último não aparece de forma expressa no CAPT consumidores dessa forma há duas interpretações possíveis para a expressão outros agentes vinculados ao serviço e às instalações de energia elétrica apresentada no CAPT a primeira é a de que se refere apenas aos consumidores especiais a segunda é a de que a relação apresentada é exemplificativa cabendo a participação na CCE de outros agentes não relacionados no próprio decreto essa segunda interpretação me parece mais coerente se a intenção fosse ter uma relação exaustiva o CAPT traria em sua redação a mesma ao consumidor especial ao invés de se utilizar um comando genérico referindo-se a outros agentes ademais a relação constante do decreto 5.177 se exaustiva não permitiria por exemplo a participação de usinas termoelétricas e hidrelétricas submetidas a registro uma vez que essas não são concessionárias permissionárias ou autorizadas de geração o que também não se apresenta razoável dessa forma a citada relação deve ser considerada exemplificativa a CCE destaca que sua proposta também consta da conversão de comercialização instituída pela ANEL por meio da resolução 109 de 2004 que dispõe que abre aspas os agentes que não se enquadram nas definições desta conversão poderão integrar a CCE desde que aprovado pelo conselho de administração da entidade ou seja aquela resolução está compatível com o que propõe a CCE a CEM entende que a ANEL aprovou disciplina regulamentar que extrapolou suas disponibilidades de sorte que caberia a retificação de tal disposição de modo a suprimi-la da conversão entretanto além de não identificar ilegalidade nesse texto cabe destacar que essa resolução foi submetida ao processo de audiência pública e encontra-se vigente dessa forma cabe homologar a redação proposta pela CCE esclarecendo que os outros agentes triasfos citados no estatuto devem se limitar exclusivamente aos outros agentes vinculados ao serviço e às instalações de energia elétrica citados no decreto 5.177 de 2004 outro ponto diz respeito a desligamento de agentes da CCE que está disciplinado lá no artigo 6 parágrafo 1 o estatuto proposto prevê que a desligamento de agentes da CCE poderá ocorrer de forma compulsória quando dá extinção de todas as autórgias de concessão permissão ou autorização de que seja titular assim como o cancelamento de todos os registros de empreendimento de geração modelado na CCE ou a perda da condição de consumidor livre ou consumidor especial o desligamento compulsório por parte da por perda da condição de consumidor livre ou especial era especialmente previsto no inciso 1 do artigo 15 da conversão de comercialização tal disposição entretanto foi revogado pela resolução normativa 545 de 2013 que alterou a redação da conversão de comercialização indicando que a questão do desligamento seria tratado em regulamento específico no caso a própria resolução normativa 545 assim manifestou-se no sentido de que a redação proposta contraria o disposto nessa resolução a qual estabelece que o desligamento compulsório se dá quando da extinção de todas as autórgias de concessão permissão ou autorização de que seja titular assim como cancelamento de todos os registros de empreendimento de geração modelado na CCE entendimento também apresentado pela PGE por outro lado a CCE argumenta que o trecho final está compatível com o disposto na resolução normativa 376 2009 que dispõe que abre aspas não havendo mais nenhuma unidade consumidora modelada em nome do consumidor livre a CCE deverá promover o desligamento compulsório desse agente da Câmara nos termos do que dispõe lá a conversão de comercialização entretanto como mencionado anteriormente tal disposição da conversão de comercialização encontra-se revogada e não pode ser portanto utilizada como fundamento para manutenção da proposta da CCE cabe esclarecer que uma vez caracterizado como livre ou especial o consumidor não pode não perde sua condição de elegibilidade uma vez que a redução dos requisitos de carga mínima estabelecida por lei encontra-se vedada desde a edição da resolução normativa 414 de 2010 assim a perda da condição de livre ou especial pode ocorrer apenas por uma ação voluntária do consumidor ou por inadimplemento em uma decisão voluntária observando os prazos e procedimentos regulamentares é possível que um consumidor livre venha a contratar parte de sua energia com a distribuidora local por qualquer razão fique sem contrato no ACL tal situação entretanto não deve sejar o desligamento compulsório do consumidor uma vez que por exemplo pode ser parte de uma estratégia empresarial em que o consumidor opte por ser parcialmente livre e venha posteriormente adquirir parte de sua necessidade de energia e potência no ACL assim o desligamento deve se dar apenas após apresentação pelo consumidor do pedido de exclusão da CCE o que caracteriza o desligamento voluntário portanto a redação proposta no estatuto não deve ser homologada das condições para sucessão disciplinada lá no artigo 6º parágrafo 2º a versão do estatuto aprovado na 42º da G.E. da CCE e submetida anteriormente para a ANEL previa que abre aspas a eficácia do desligamento da CCE por solicitação do agente somente ocorrerá quando for verificado o cumprimento da totalidade de suas obrigações particularmente as de natureza financeira exceto se houver sucessão ou cessão de direitos e obrigações para outro agente da CCE atual versão do estatuto inclui no final deste trecho a ressalva de que tal exceção deveria ocorrer abre aspas desde que o agente sucessor esteja em situação regular de adimplência de suas obrigações no âmbito da CCE fecha aspas conforme esclareceu a CCE tal redação objetivou esclarecer que o agente sucessor deve estar adimplente com suas obrigações a CEM entende que tal disposição não estaria alinhada ao disposto na resolução normativa 545 de 2013 que condiciona a sucessão a quitação integral dos débitos do agente inadimplente que se pretende sucedido a CCE justificou tal redação para ser compatível com o parágrafo segundo do artigo 15 da conversão de comercialização que dispõe que abre aspas a eficácia do desligamento da CCE por solicitação do agente somente ocorrerá quando for verificado o cumprimento da totalidade de suas obrigações particularmente a de natureza financeira exceto se houver sucessão ou seção de direito e obrigações para outro agente da CCE fechado entretanto tal dispositivo encontra-se revogado dessa forma concordo com a proposta da CEM da PGE de que esse item do estatuto proposto não deve ser homologado outro ponto diz respeito aos agentes inadimplentes então artigo 10 o artigo 9 do estatuto da CCE dispõe que são direitos dos associados 1 participar e votar nas assembleias gerais o 3 que também importa participar de leilões de energia elétrica promovidos pela CCE desde que atendidas as condições previstas nos respectivos editais por sua vez o artigo 10 do estatuto homologado dispõe que os agentes da CCE somente poderão exercer os direitos previstos no inciso 1 que é o de participar e votar nas assembleias se suas obrigações de pagamento das contribuições e emolumentos devidos à CCE estiverem devidamente cumpridas já a versão do estatuto aprovado na quadragenda segunda GE e a versão atual proposta a modificação propõe a modificação dessa redação para os agentes que estiverem inadimplentes no âmbito da CCE não poderão exercer os direitos previstos nos incisos 1 e 3 então veja que essa versão inclui o 3 do artigo 9 ressalvando-se os agentes de distribuição que tem participação assegurada nos leilões de energia referidos no inciso 3 então o que está propondo aqui inclui a vedação no caso da participação de leilões de energia elétrica promovido pela CCE desde que atendidas as condições previstas nos respectivos editais entretanto a CCE entende que os agentes de distribuição não teriam participação assegurada nos leilões de energia podendo a NEL como já fez no caso da CEA decidir em contrário a CCE reconheceu que com a mudança da posição em razão do caso da CEA de fato a redação do estatuto deve ser adequada portanto a alteração proposta não deve ser homologada ou seja até porque isso não é propriamente matéria estatutária das competências do conselho de administração a CCE propõe incluir entre as competências do conselho de administração a submissão à assembleia geral de sugestão para que a CCE participe como sócio associado ou acionista de associações federações entidades e ou empresas nacionais ou estrangeiras com fins lucrativos que tenham objetivos conexos e ou correlatos na audiência pública foram apresentar duas manifestações a esse respeito a primeira da Abracel que destacou que a presente questão não se limita à discussão teórica sobre a participação da Câmara em entidades com fins lucrativos mas abarca o fato concreto relativo à criação de uma bolsa de energia com participação societária da CCE afirmou entre outros que a criação da bolsa de energia seria objeto estranho ao escopo para o qual a CCE foi constituída e haveria conflito de interesse entre as funções institucionais da CCE e aquelas típicas de uma bolsa de energia nesse sentido cabe esclarecer que o que se encontra em análise é a possibilidade de homologação da redação proposta para o estatuto da CCE para o que se observa apenas aspecto de legalidade não sendo objeto de avaliação nesse processo portanto a questão específica relacionada com a criação de uma bolsa de energia com a participação da CCE em sua manifestação a Bracel posicionou-se de forma contrária a possibilidade de participação da CCE em entidade com fins lucrativos fazendo remissão a decisões anteriores da ANEL no sentido de não permitir a atual pretensão da CCE verifico que a primeira decisão mencionada consta da resolução número 198 de 2005 que aprovou o estatuto social da CCE nessa ocasião a diretoria acompanhou o entendimento da CEM de que a CCE não poderia associar-se a empresas com fins lucrativos nesse caso entretanto não foi identificada no processo qualquer análise sobre a legalidade da questão na segunda decisão a resolução 449 de 2007 o texto do estatuto sobre o tema apenas buscou refletir o disposto na resolução 198 de 2005 assim verifico que o tema é passível de um aprofundamento da análise até então realizada a segunda contribuição sobre o tema foi da própria CCE que reiterou a proposta de redação de seu estatuto após analisar as contribuições apresentadas a CEM concluiu que não seria admissível bem da preservação das essências das essenciais atividades exercidas pela CCE de relevante interesse público que seu estatuto estabelecesse uma permissiva geral para exercer todas e qualquer atividade com fins lucrativos mas que se apresenta razoável a previsão de uma disposição estatutária de efeito contido condicionada à aprovação prévia da ANEL ou do poder concedente tal aprovação pela ANEL deveria ser precedida de audiência pública uma vez que sempre haverá potencial afetação de direitos estado a se manifestar a respeito a PGE observou que a CCE é por expressa disposição legal pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos trata-se de uma associação integrada pelos titulares de concessão permissão autorização e por outros agentes esclareceu a PGE que as associações tem como elemento essencial a sua caracterização o fato de uma de sua finalidade não ser econômica mas que é importante observar que se constituir em termos em torno de uma finalidade econômica não é o mesmo que exercer uma atividade econômica se a associação para atender os seus objetivos exerce atividade econômica não se caracterizaria não se descaracteriza sua condição associativa a instituição sem fins lucrativos pode ser pode ter resultado financeiro positivo mas não pode distribuir esses resultados como lucro aos seus associados portanto não há vedação a que uma associação sem fins lucrativos exerça atividade econômica na verdade é a análise do caso concreto que evidenciará se a atividade em tela visa a mera distribuição de lucro ou a arrecadação de fundos para o alcance das suas finalidades do exposto como associação sem fins lucrativos a CCE teoricamente poderia exercer atividade econômica não se identificando qualquer vedação para que seja sócio ou acionista de sociedade empresarial essa permissão todavia deve ser confrontada com as peculiaridades inerentes da CCE para então concluir se diante delas é possível que ela faça uso daquela diante disso caso a CCE decida ter participação societária em sociedades empresariais a ANEL deverá analisar previamente o caso concreto verificando além da extensão dos riscos envolvidos da compatibilidade da atividade aludida com seus objetivos se a pretendida participação societária seria apenas um meio para a associação atingir os seus objetivos institucionais ou fim em si mesma somente será possível a aquisição de participação societária em sociedades empresariais pela CCE se toda a renda oferida em decorrência dessa participação for revertida para o alcance dos objetivos da associação também deverá ser verificado se não há possibilidade de se gerar conflito de interesse entre a associação e seus associados na eventualidade de a CCE se tornar sócio ou acionista de determinada sociedade dessa forma deve ser homologado disposição dispositivo do estatuto social da CCE que autoriza a participação societária em sociedade empresariais pois não há ilegalidade no mesmo sendo que deve ser ressaltado no ato de homologação que a eficácia de tal dispositivo fica condicionada a autorização prévia da entidade reguladora a ser dada em cada caso concreto então em conclusão o estatuto social apresentado pela CCE deve ser homologado parcialmente conforme a análise realizada verificou-se que não devem ser homologados alterações do inciso 1 e do parágrafo 2º do artigo 6º e do artigo 10 que eu já expliquei ao longo do voto com relação com relação ao artigo 6º a não homologação do inciso 1 que detalha o desligamento de forma compulsória torna necessário a não homologação dos incisos 2 e 3 apesar de sua redação estar adequada caso contrário este artigo estabeleceria que o desligamento de agente da CCE poderia ocorrer apenas de forma voluntária ou por inadimplemento o que confrontaria as normas vigentes dessa forma também não deve ser homologado o parágrafo 1º o qual faz referência ao inciso 3 assim deve ser homologado apenas o capto e os parágrafos 3º e 5º uma vez que esses últimos independem da forma do desligamento e inclui disposições de natureza estatutária a não homologação dos itens mencionados não traz prejuízo com relação a questão do desligamento de agente da CCE por se tratar de tema regulamentado pela resolução normativa 545 ou seja essa disciplina já consta do regulamento da 545 já a não homologação da alteração do artigo 10 que trata da matéria de natureza exclusivamente estatutária deve conduzir a manutenção de sua redação original por fim reitero a CCE que quando da apresentação de nova versão do estatuto social para homologação seja eliminadas todas as posições de natureza regulatória de seu estatuto isso aqui é importante porque nós já havíamos feito essa recomendação realmente lendo o estatuto da CCE muitas matérias que estão disciplinadas em regulamento estão no meu modo de ver indevidamente incorporadas no estatuto o estatuto deve ser reservado para matéria estatutária então do exposto e do que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar parcialmente o estatuto social da Câmara de Comercial de Energia Elétrica isso é na forma que já relatei é o voto e só um comentário adicional eu acho que tanta manifestação do doutor Ricardo como ao longo do voto eu acho que eu abordei de maneira exaustiva o que foi objeto da sustentação oral e quero apenas reforçar que eu particularmente compartilho das preocupações que foram manifestadas aqui pelo doutor André Serrão dessa potencial conflito que pode ter de uma eventual atividade econômica com interesse lucrativo da CCE mas como ficou claro o que nós estamos aqui é admitindo a tese o doutor André sugeriu uma outra abordagem não aprovar e analisar os casos concretos mas achamos mais adequado porque não identificamos ilegalidade de aprovar a previsão mas colocar expressamente que qualquer atividade dessa natureza precisa ser submetida à prévia doença da ANEL está claro no ato e essa prévia doença como sugere a senha eu concordo ela certamente será precedida de audiência pública para ferir todos esses potenciais riscos que uma atividade exercida pelo CCE pode trazer ao mercado então eu voto em discussão eu também concordo que esse item foi exaustivamente analisado nas nossas discussões uma coisa é limitar outra coisa é quando surgir um caso concreto que esse caso concreto possa ser analisado e aí a agência vai verificar se aquilo realmente tem alguma ilegalidade ou se vai de encontro ao que determina as atribuições da CCE portanto eu acho que foi mais prudente colocar dessa forma primeiro quando surgir um caso concreto se analisa e verifica se realmente tem alguma ilegalidade esse é o meu comentário em votação voto com o relator também voto com o relator voto com o relator então proclam que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar parcialmente o estatuto social da câmara de comercialização de energia elétrica CCE próximo com o relator